A Pioa Tati Dias se mostrou uma forte competidora, mas teve muito medo das galinhas. Vai! Vai gente, vai! A socialite Andréa Nóbrega se estranhou com uma lhama. Vou trazer comida. Ah, ela vai me prender. Você deixa eu entrar para ver se vocês têm comida? Deixa? Deixa eu me dedicar, deixa eu me dedicar. E nessa edição de A Fazenda 12, Lipe Ribeiro preferiu recolher o lixo. Cuidado o lixo da fazenda até que mexer com os animais. Mas por que as pessoas têm tanto medo de animais assim? Eu gosto de cachorro, eu gosto de galinha. Mas eu tenho que enfrentar esses bichinhos aqui hoje. Abre aqui, seu Deus! Ah não, gente, me dá. Ó, tem alguém que cria em casa, que leva para dormir na cama? Tem, ué! Tem? Ai, meu Deus! E todos eles convivem juntinhos assim? Oi, eu quero ir para a fazenda, Record, me ajuda. Olha aqui esse chamando a minha atenção. Quem é você? Quem sabe lá na recepção você está precisando de um ajudante? Aí eu vim cá ajudar o senhor. O momento ficou bonito assim. Cadê? Quando eu começo? Vou fazer limpar as caquinhas dos bichinhos aí e ver se eu dou conta. Tá, ué! Cadê? Quer mais? Vamos dar comida agora? Ai, gente! Que sensação boa! A gente quase tinha na mão. Olha, amigo! Senhor Deus, mas que coisa gostosa, senhor Deus. Dá comida para esses bichos? É bom demais, não é? Rapaz, eu vou falar... Eu acho que você vai ficar aqui uns tempos aqui para ajudar. Ai, eu quero! Gente, como é bom, né? E isso porque está tudo de barriga cheia já. Tá, ué! Já almoçou hoje. Já almoçou. Já é a janta. Cadê as galinhas? Tem galinha também? As galinhas estão do outro lado. Vamos lá nas galinhas também? Só leva a gente lá? Leva. Porque o povo tem medo de galinha. E olha só essa turma de galináceo. Tem peru, galo, pato, galinha da Angola. Tem de um tudo. Rapaz, se eu tivesse medo, a ratava era correndo. Vem cá, esse bichão aí então é o peru? Esse é o peru, é. Ele está abrindo assim as pentas bravas? O que está acontecendo? Ele está com vontade de comer um pouquinho. Eu estou vendo aqui que isso aqui é milho e quilera. Isso aqui é mais indicado para esse tipo de bicho? É. A quilera para os menores e os mil para os maiores, né? Eu achava que só tinha um galo por fazenda, não? Pode ter mais? Pode ter mais. Pode ter um punhado. Para cada galo tem quantas galinhas? Umas trezentas? Não, tem umas dez só. Eita, está reclamando a tua, hein, galo? E eu vou pegar a galinha aqui ainda, gente. Falar em galinha. Olha só a Cristal pegando uma galinha. Oxi. Não dá conta não, viu, Cristal? Seu nível é muito herd, é muito potente. Se eu pegar essa galinha aí, o galo vai defendê-la? Vai, oi. E ele é brabo. Ah, então deixa quieto. Para que fazer isso aí, Cristal? Você venceu. Ponto para a Cristal pegar a galinha e eu não peguei a galinha. Se o galo vai correr atrás, eu estou fora. Pato, bica? Se eu pegar um pato, é bico? Bica não. Um pato você pode pegar. Pode pegar? Pode. Pode. Dura sem pegar. O que é isso? Branco aqui é um pavão? Isso é um pavão. Pavão branco? É, isso aí é o albino que eles falam, né? Ah, é o albino. É. Aí, gente, está provado que cuidar dos animais não é uma tarefa simples, mas é fácil. Basta querer e não ter medo, não. Só respeitar a natureza, que ela respeita a gente e vida que segue. Tchau, tchau.